Os principais fatos ocorridos em 15 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1939, nascia Dave Clark, em Middlesex, Inglaterra. Ele foi o baterista e líder do Dave Clark Five, uma banda dos anos 60, que chegou a ameaçar o sucesso comercial dos Beatles, inclusive na América. O grupo chegou ao auge em 1964, com diversos hits nas paradas de sucesso, porém, em pouco tempo começou um declínio, porque eles não queriam aderir à então recém-chegada moda psicodélica hippie. Em 1955, nascia Paul Simonon, em Londres, Inglaterra. Baixista e compositor, ele foi um dos fundadores do The Clash, em 1976. Em 1986, permaneceu na banda até o final, em 1986. Depois disso, participou de outros projetos, como o Havana 3AM. Em 2010, tocou na banda virtual Gorillaz, junto com seu antigo companheiro de The Clash, Mick Jones. Em 1967, o The Who lançava o seu terceiro álbum, The Who Sell Out. É um trabalho conceitual, onde as músicas são intercaladas por anúncios comerciais falsos, a ideia era fazer o disco parecer uma transmissão de rádio pirata. The Who Sell Out está na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone. Em 1968, nascia Pat O'Brien, no norte do estado americano de Kentucky. Ele foi o guitarrista das bandas Nevermore e Cannibal Corpus. Em 2011, tocou sua guitarra em alguns shows do Slayer, substituindo o Jeff Hanneman, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia. Em 2017, o Massacration lançava Live Metal Spankation, um álbum ao vivo da banda fictícia, Ben Caricata, que surgiu no extinto programa Hermes e Renato. Ele traz de volta toda zoeira a característica da banda, com seu inglês macarrônico, em expressões como skulhamation, boiolation, crocation, e conta até com a participação de Sérgio Malandro. Apesar de tudo isso, o som é pesado e poderoso. Tem riff marcante, tem refrão épico, tem até a contribuição do baterista Ricardo Confessori. O cara do xamã já passou pelo Angra também? Pra uma zoeira, é bem sério. E esses foram os destaques de 15 de dezembro. Me diz aí o que você achou? Qual é o fato mais interessante? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like também. E para mais conteúdo sobre rock, se inscreva aqui em Rocklogia. Outras sugestões de vídeo devem estar aparecendo aqui e agora. Escolha uma e fique mais um pouco conosco. Beleza? Valeu e até a próxima. Ótimo, cara. Obrigado.